O projeto Clube e Tec, Clube de Iniciação Tecnológica, é um projeto desenvolvido pelo IFES Fluminense Campus Kissamã, em parceria com a Prefeitura Municipal de Kissamã, com financiamento do MEC e apoio do IFES e da FAPTO. Os principais objetivos do projeto são desenvolver ações de iniciação tecnológica e, com isso, promover aprendizagem de programação e eletrônica, a fim de viabilizar a apropriação dessas tecnologias pelos participantes. O projeto é baseado em oficinas que direcionam o aprendizado por meio da prática, e as oficinas de programação já foram iniciadas em formato online. As metodologias ativas são empregadas para estimular o protagonismo, e duas delas estão sendo utilizadas com destaque, aprendizagem baseada em problemas e aprendizagem baseada em projetos. As atividades executadas até o momento foram treinamento da equipe, detalhamento da proposta da primeira oficina e aplicação para uma turma piloto, seguida da redação de uma apostila para atender estudantes sem acesso à internet fixa. A oficina ofertada se chama blocos da programação, direcionada a discentes do segundo segmento do ensino fundamental da rede pública no município de Kissamã. 48 estudantes em três turmas durante abril e agosto de 2021. A parceria com as escolas da rede municipal foi firmada por meio de reuniões com a Secretaria de Educação e com os diretores das escolas, para conhecer a realidade dos estudantes durante a pandemia e adaptar as oficinas. Além disso, foi realizado um concurso de conscientização sobre tecnologia para divulgação do projeto e seleção dos estudantes. O planejamento e os próximos passos incluem novas turmas da oficina blocos da programação, em setembro e outubro, uma turma piloto da oficina de desenvolvimento de jogos, em novembro, e redação da apostila de desenvolvimento de jogos, em dezembro deste ano, em janeiro e fevereiro de 2022. O Clube Tec é um projeto do IF Fluminense Campus Kissamã. Entre em contato para conhecer mais sobre o projeto ou acesse nossa página por meio do QR Code.